Procurei o Bob na floresta e acabei me perdendo dele. Na verdade, eu acabei me perdendo de todo mundo. Eu não fazia a menor ideia de onde eu tava. Imagina se aparecesse uma onça por ali? Ou pior, uma barata? Sim, eu descobri que eu tinha pavor de baratas terrestres. Era pior que os monstros do meu planeta. Foi aí que de repente aquela moça da farmácia apareceu e começou a me perseguir com o carro. E eu fugi com medo de ser uma agente do governo. Mas depois ela falou pra eu parar e que queria me ajudar. Então eu entrei no carro e ela me contou que também era uma alien. Que o nome dela era Zooks. E que percebeu que não era daquele mundo aquele dia na farmácia. Ela falou que era muito comum encontrar aliens disfarçados na terra como eu e ela. E disse que se um dia eu precisasse de qualquer ajuda, era só ligar. E quando eu cheguei na casa, o Rafinha veio me perguntar se eu tava bem e que eles tinham achado o Bob. Mas foi aí que eu notei que a família tava brigando muito mais do que o normal. E a Trix tava lá, sorrindo. Então meu terceiro olho começou a doer como nunca tinha doído antes. E agora o que eu faço?